Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites de amanhã, né? Dia 22, amanhã é dia do tigrão. E hoje não mascou ele aí na Federal, né? Tigrão veio. E também o dia da cabra e da vaca, é isso? Hoje eu esqueci de falar que aquele duque que a gente passou na live, né? Olha só, 8, 8, 67, 8, 8, 7, 6, né? Veio os dois duquinhos hoje, né? E já vi no comentário aí que teve gente aí que ganhou. Tá muito bom. Meu grande amigo Belote aí tava com um palpite aí no Coelhão. E veio o Urso, né? E na Cruzeta a gente passou a 905. Eu julguei a 905 e a 509. E veio a 590 do Urção, né? Meu amigo Alex gosta de jogar o Duque de 1969. E foi a melhor. O Duque de Bicho é assim, né? Cheio de história, né? Bom, vamos aí às viradinhas de amanhã, né? E agora nós vamos deixar aí o telefone da banca Estrela da Sorte aí pra você também. Sempre tô deixando os telefones aí dos aplicativos aí das bancas. Caso você queira aí se cadastrar, fica à vontade. Beleza? Bom, então amanhã as viradinhas. Vamos lá. 696 que virou aqui pra 969. Então essa vai dar 699 da vaca. 558 aqui, ó. 585 do Tigrão ou 885. Essa 112, ó. 121 da cabra ou 221 da cabritinha. Beleza? Aqui, ó. 202. Essa vai dar a 022 aí da cabritinha. Aqui, ó. 618. Essa vai dar 186 aí do Tigrão. 628 aqui, ó. 286 do Tigrão. Muita viradinha de Tigrão, né? Aqui, ó. 686. 688 aí do Tigrão. 969. 699 aí da vaca. Beleza? Então amanhã... As dezenas dominantes aí. 0022. Os bichos do dia. Tigre, cabra e vaca. Tá aí algumas milhares boas. Pra jogar invertida amanhã. E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã. Eu na coruja agora acho que eu vou continuar nesse Tigrão. Esse Tigrão tá prometendo hoje, hein? Tá aí, ó. Alguns duques de dezena. E também alguns ternos de grupo. Terno bom que eu acho é esse aqui, ó. Tigre, borboleta e cachorro. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Tigre, vaca, cabra, carneiro, cavalo e o avestruz. E vamos aí a cruzetinho de amanhã, né? 22. Aí em cima eu coloquei a 0,48. E aqui, ó. 5,96. Beleza? Então naquele esqueminha, ó. 628, 826, 928, 829. Aquele pessoal, essa aqui também boa, ó. 920, 0,29. Aqui, ó. 524, 425. Que as pessoas que gostam de julgar milhar invertida. Tá aí, ó. 8296, 4922 e 5240. Algumas do tigrão. Algumas do tigrão. Aí amanhã, ó. Tá aqui, ó. 22,86. Uma ótima. Uma da cabritinha. Ó. 9,224. Da cabrita. Ou então, 9524. Vou continuar jogando esse tigrão aqui. Inclusive, eu vou botar aquela da Sônia que ela passou aí. Do sonho dela, que é a 0,86. Vou jogar ela também. E uma da vaca. A vaca, ó. 2,98. Tem vindo muito assim também, ó. 629, 926. Ou então, ó. 925, 529. Essa aqui é uma boa pra julgar invertida. De 0,422. Beleza? Tem gente que gosta de julgar assim, ó. É. Milhar invertida com 5 números. Então, tá aí, ó. 0,4822. Ou então, aqui, ó. 2,2,5,9,6. Eu, quando eu jogo invertida, eu só gosto de julgar essas 4 aqui, ó. Só assim, ó. A da esquerda, a da direita e a do meio. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí. Para o dia 22. Tomara que seja bom igual hoje, né. Hoje foi bom. Hoje não foi muito ruim, não. Forte abraço a todos aí. E boa sorte!